Um momento como esse, dessa inauguração, porque ela dá ao município de Arapiraca uma estrutura em saúde pública que estava faltando, que era uma unidade de pronto atendimento. Num primeiro momento ela vai funcionar para que a gente possa resolver esse problema da pandemia, da necessidade de estrutura para o enfrentamento à pandemia, mais o equipamento. E num futuro muito próximo a gente vai poder, então, usar essa estrutura para a sua finalidade, que é a unidade de pronto atendimento de Arapiraca. Há um só tempo a gente está inaugurando esta obra, que é de um impacto muito grande para a sociedade de Arapiraca e também ter dado o nome do ex-prefeito Rogério Alteó. A gente fica muito feliz na primeira inauguração da gestão de Luciano Barbosa, ela seja representada pelo equipamento da saúde. E vem o nome a calhar, o nome de uma pessoa importante que deu o pontapé inicial desse equipamento, que foi o ex-prefeito Rogério Alteófilo e que é o Luciano, de uma forma assim muito digna, honra o nome do ex-prefeito Rogério Alteófilo. Nós temos muita emoção, muita honra em que a primeira obra seja inaugurada para a saúde. Esse complexo enorme que vem a suavizar, vem a dar uma certa comodidade aos nossos serviços de saúde, que vai acolher essas pessoas da Covid-19, que vai dar uma assistência de pronto atendimento e futuramente, ao passar dessa pandemia, nós vamos alocar aqui serviços diversos de mais complexidade para a população de Arapiraca. Prefeitura de Arapiraca, uma cidade para todos.